Há umas lagartas que nos passam completamente despercebidas. Um bom exemplo é a borboleta do medronheiro. Convido toda a gente que ainda não viu esta borboleta a procurá-la. Ela existe na maior parte do país. É uma borboleta de origem africana. É a maior borboleta da Europa, não é? É uma envergadura muito grande das borboletas que voam durante o dia. E a lagarta só se alimenta de medronheiro. Agora, é muito difícil encontrar a lagarta da borboleta do medronheiro porque ela tem as cores exatamente iguais a um calo e a uma folha do medronheiro. Há aqui uma adaptação por seleção natural na forma e nas cores da lagarta para serem exatamente iguais às do medronheiro. Inclusive, até nas pontinhas da cabeça e em algumas partes do corpo têm uns pontinhos avermelhados, exatamente como têm as folhas dos medronheiros. Portanto, é muito difícil localizar. É uma estratégia de camuflagem adotada por esta espécie e por isso é muito difícil encontrá-la na planta hospedeira que são os medronheiros. A CIDADE NO BRASIL